Vamos ter a bondade. A gente trabalha, provavelmente, para todos e todas, trabalham, e a gente chega cada vez. Tem dia, o outro está todo mais velho, mas ontem, não sei se o cliente funcionou pela cena. O dia ontem, eu cheguei. O dia ontem, eu cheguei em casa, samba, está certo. Mas, mesmo cansado, né? Mesmo quando, no caso de Deus, a ontem, quando nós viemos nesse lugar, as nossas coisas, elas estão renovadas. Então, para que nós possamos ter isso no coração, porque poderíamos ter por tempo, né? Independente das circunstâncias de como estiver a nossa força física, né? Nós possamos a chegar a Deus. Sou gratos a Deus. Eu tenho certeza que Deus está a Deus. Eu sou gratos a Deus. Eu tenho certeza que Deus está a Deus. Eu sou gratos a Deus. Eu sou gratos a Deus. Eu sou gratos a Deus também. Eu sou gratos a Deus para mim. Eu sou gratos a Deus. Eu espero que Deus tenha confiado conosco. O que está aqui nos levando à vista do objetivo do tempo é em 2 Coríntios 4,16. Certo, Paulo, em 2 Coríntios, versículo 4, apenas, capítulo 4, apenas o versículo 16. Algumas coisas me encantaram? Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, o tudo, se renova de dia em dia. Aleluia. Eu já falava que o Espírito Santo colocou no meu coração há dias atrás, até com a IBT, em cima do Paraná, até com o Diário do Leão, que ele mostrou. E, em parte desses gols, eu tirei a missão, porque aquela missão usou muito no meu coração. E, no demônio dos dias, continuamos listando esse tema do meu coração, porque o que eu quero comentar com os irmãos nessa noite é a necessidade da renovação espiritual, baseada nesse texto que nós acabamos de ler. Então, nós sabemos, irmãos, que a Palavra de Deus, ela nos adverte, ela nos alerta que nós estamos em guerra, que nós estamos sob ataque. Existe um inimigo, esse inimigo, ele é real, e ele tenta de todas as formas uma brecha para que ele venha nos tirar da presença de Deus, para que ele venha nos destruir, para que ele venha nos afastar dos propósitos de Deus. E a Bíblia, ela vem lá atrás. A Bíblia, ela nos alerta sobre este inimigo, ele é real, e a função dele é essa. Ele vem para roubar, matar e destruir. E o objetivo dele é nos destruir, é nos tirar da presença de Deus. Não é bom ver alguém dizer que agora eu vou ser ver Jesus, e as coisas vão vir online. Mas o inimigo, o entendem dele, que é contra os escondidos. Então, muitas das vezes, nós lutas que temos a Deus, e pode ser que a luta, ela intensifica. Mas nós temos alguém que luta por nós, e ele é maior do que aquele que está no mundo, e nele nós somos mais do que vencemos. E nós percebemos também que o queima do Novo Testamento, ele é fechado também com essa letra. João, já na sua velhice, ele recebe a carta de Apocalipse, e nós vemos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, esse alerta dado pelo nosso próprio Senhor Jesus, através de um anjo, para João. E nós vemos que aquela igreja ali da Ásia, que estava com cada um com o seu problema, com o seu afastamento, com o seu espiamento, ou estava morta, e nós percebemos que esse alerta é essa necessidade da nossa renovação espiritual. Então, nós vemos que a vida, ela foi fechada, e o próprio Jesus ali traz esse alerta para nós, né? Porque nós estamos salvos em Jesus Cristo, mas tem alguém que quer o Pai de Mano, essa salvação. Tem alguém que luta todo o tempo para nos tirar dessa alegria da salvação. Então, por isso, há essa necessidade, essa necessidade de nós renovar, dessa renovação espiritual. E essa renovação, ela precisa ser diária. Assim como o meu corpo, assim como o teu corpo, nós precisamos nos alimentar, né? Hoje nós fizemos jejum, então, alguns fazem o jejum até 7h para um momento, e outros fazem o jejum até outro momento, mas nós percebemos que o nosso corpo, ele sente a necessidade. Por isso que é um sacrifício que nós entregamos a Deus. Nós sentimos aquela... Ah, todo dia a gente põe um café da manhã. Aí o dia que a gente... Então, a gente parece que o nosso corpo, ele precisa do alimento. Nós não podemos ficar para nós desalimentar, porque o nosso corpo, certamente, ele vai acontecer. E da mesma forma, é a nossa alma. É o nosso espírito. Então, por isso que essa alimentação, essa renovação, ela precisa acontecer diariamente. Nós precisamos diariamente estarmos nos alimentando. Assim como o texto que nós acabamos de ler, no Coríntio 416, eu gostaria de ler novamente na versão da MPI. Então, eu posso me arrepender aqui com a versão da MPI. E eu gostei da tradução aqui na MPI, né? Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estamos a nos desastarmos. Na versão da MPI, da indícita e corrigida, como é que a luz atualizada, está na corrompa. Mas, aqui na MPI, em alguma forma, em exterior, ele esteja a desgastar, é interiormente que nós estamos sendo recopados. Então, é bem certo, irmãos, que nós nascemos e a cada dia que passa, o nosso corpo está deteriorando. Nós estamos mais próximos de estarmos comigo. Só que, independente da forma que eu esteja, ou da idade que eu esteja, o nosso corpo, a nossa alma, ela pode ser renovada. Ela pode ser renovada pelo Espírito Santo. E, independente do corpo que eu esteja, de qual que esteja a minha alma, de qual que esteja a minha vida, o meu interior, ele é renovado. Nós estamos nos desgastando, nós estamos nos merecendo, mas nós podemos, cada dia mais, ser firmes e fortes. Eu apresente com o Senhor, se nós buscarmos essa renovação, essa renovação espiritual para nossas vidas. E ela precisa ser diária. Todos os dias nós devemos buscar essa renovação para a nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado com um perigo que zomba a todos nós, que podemos ocorrer com o risco de pensar que nós estamos suficientes. De achar que nós estamos bem. Ah, Deus, como uma criança. E foi dito, nesse final de semana, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, irmão, que isso nunca venha assundar a nossa mente. Que você nunca venha partir do seu peito e dizer eu estou bem, eu estou forte. A minha, não, não. Nós devemos mesmo, nós sabendo que nós estamos bem com Deus, que nós vamos estar em paz com Deus, nós não podemos dar brecha. Nós não podemos deixar de estar nos buscando esse renovação. Porque, como diz, nós temos um aniversário. Nós temos um inimigo e ele está procurando uma brecha. Ele está procurando uma brecha. que pode, talvez, é insignificante. Mas, através deste algo, ele pode nos destruir. E se nós acharmos que ele correu nesse erro. Não, eu estou bem. Eu estou bem alimentado. Hoje eu nem preciso de lá pegar uma rata. Porque eu peguei o suficiente. Não, irmão, nós possamos, a cada dia, em todo o tempo, nos alimentar. Foi a aleluia. Que nós possamos permanecer, né? Sempre prontos e renovados espiritualmente para cumprirmos a vontade de Deus. Ele pensa em 4.4. Alegrar-nos sempre no Senhor. Ou, também, nos digo, alegrar-nos. Que nós possamos estar sempre com essa alegria da salvação. Que nós possamos estar sempre com essa alegria de estar fazendo o nosso devocional, estando na presença do Senhor. É alegrar-nos sempre no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E, outro ponto, que a necessidade desta renovação, é que esta renovação deve ser buscada e desejada. Nós devemos ansiar por sermos renovados. Nós devemos desejar sermos renovados por Deus pelo Espírito Santo. Santo José 6.3, nesse respeito, conhecemos e prossegamos em conhecer ao Senhor como alma na sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, como chuva seróndia que rega a terra. quando esta chuva começar a cair, aqueles que estão renovados serão os primeiros a ser enviados. Oh, glória! E o Espírito Santo está sempre pronto para derramar o seu fogo. E nós não temos estarmos percebidos na casa do Senhor, nós não temos estar longe, nós não possamos estar lá dentro, que nós possamos estar nessa busca, nesse peixe. Aleluia, Jesus! Porque a chuva não vai cair. Aleluia! Quando isso vai disperso, se você não estiver apostando, se você não estiver desejando, a chuva vai cair e você não vai fazer parte dessa abundância que o Senhor deve ter na mão. Como triste é quando a gente está naquele ponto elevado, aquele Espírito Santo, aquela presença real que você percebe o céu na terra, você percebe o céu da igreja, você fica com o dono que presença e você consegue não ver aquilo que a gente consegue viver pessoas que estão diferentes. Porque elas não estão buscando, elas não estão desejando ser renovadas. E o Senhor não vai forçar nada. Nós possamos sempre ter esse desejo de estar, sempre essa busca, esse desejo de estarmos sendo renovados pelo Senhor. Aleluia! Outro ponto também, a renovação, ela possibilita a operação do Espírito Santo. Aleluia! Este é outro ponto dessa necessidade para a renovação da nossa vida. Ela possibilita a operação do Espírito Santo em nós. E movidos pelo Espírito Santo, nós somos impedidos a buscar mais de Deus. Nós somos impedidos a buscar mais na palavra de Deus. Nós somos afastados do mundo. O Espírito Santo nos livra de toda a sensação de todo o mal que vai vir. Ele vai nos dar uma porta de escape e também ele nos enche de poder. E outro ponto, ele nos torna sensível a direção do Espírito Santo quando nós somos renovados. Então nós temos aqui que a primeira parte, a renovação, ela profunda o crente na palavra de Deus. Quando nós somos renovados pelo nosso Espírito, ele é impelido pelas verdades da palavra. Aleluia! Nós temos anseios pela palavra de Deus. Nós temos anseio em ler a palavra de Deus, em buscar a palavra de Deus e em cumprir a palavra de Deus. Louvado o Senhor do Senhor. Romanos 10, 17, de sorte que a fé é bem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa fé para a salvação, essa fé também para nos mantermos na presença do Senhor. E a palavra de Deus ela faz isso. Ela tem essa fé para a salvação e ela também gera essa fé para nos mantermos confiantes para quando vir, como o preguito reino de a Diziosa, homens, guidos, ser homens de Deus, ficar dizendo heresias aí, a gente já está vendo isso no nome de Deus porque nós somos alimentados pela palavra de Deus. Nós sabemos da palavra de Deus e quando perguntar qualquer um que não fala aquilo que provém de Deus, o nosso coração irá rejeitar porque quem habita em nós é o Espírito Santo e nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus e nós sabemos tudo aquilo que provém de Deus e aquilo que provém ová-lo seja o nome do Senhor. Então nós percebemos que a renovação ela profunda o crente na palavra de Deus e ela também mantém o crente afastado do mundo. Ou seja, ela mantém nós afastados do mundo. E esse processo que nós temos de de desfile do pé do homem e esse tem que ser algo constante, o Espírito Santo estará nos ajudando como nós temos a minha reza dos lados 22 e 24 de tirar tudo aquilo que nós podemos viver e nós estamos cada dia mais sendo mais perfeito até chegar o dia perfeito que nós estaremos com Ele nos santificando nos aproximando de Deus e nos afastando de tudo aquilo que não provém de Deus e o Espírito Santo que faz assim em nós em nós mesmo nós não temos força o mundo ele tem algo que atrai a nossa carne pecaminosa mas quando nós somos renovados e nós estamos na busca desse renovo o Espírito Santo Ele vai nos afastar dessas paixões do Dama porque nós estamos já alimentados por Ele e quem é alimentado por Ele está satisfeito e quem é alimentado não fica procurando mais nada além da se alimentar por quê? Porque está satisfeito você acaba de comer você deseja comer de novo? Não deseja você pode ter uma comida e quando nós estamos alimentados pelo Espírito Santo nada que vem do mundo vai nos satisfaz Glória a Deus e por isso é importante nós estarmos nessa busca diária nessa renovação a todo o tempo e a renovação também já estamos cumprindo a renovação também ela dá poder para nós poder para aquele que está em Deus poder para todo aquele que busca o Senhor então para permanecer para nós permanecermos vivos a orar com o Senhor para ser os bênçãos na vida do nosso irmão para agitar o fato para agitar o necessitado nós recebemos do Senhor esse poder talvez você está bem talvez você esteve um dia ruim não bem espiritualmente mas talvez você esteve um dia que as coisas não mudam muito bem mas mesmo a sua instituição deve te dar força para você ser bem para você ajudar o necessitado e essa renovação ela faz isso conosco ela nos dá esse poder e esse poder também para cumprir a vontade do Senhor e fazer a vontade dele e cumprir o seu índio Isaías 40 71 os que esperam o Senhor renovarão as suas forças então nós receberemos esse poder de Deus essa força viva do próprio Senhor independente da circunstância as nossas forças serão renovadas porque a nossa esperança o que esperam a nossa esperança está no nosso Deus aleluia louvado seja o nome de Jesus então nós recebemos este poder irmãos e quando nós recebemos este poder ou seja somos batizados com o Espírito Santo nós temos aliados dois tratos quando a terceira do Espírito Santo todos foram cheios do Espírito Santo e eles foram renovados agora pronto nós enxergamos a mão eles foram renovados nós percebemos com o livro de atos que aquilo é algo constante eles estão sempre sendo renovados pelo Espírito Santo e que nós possamos sempre estar buscando este renovo nós não queremos achar que estão suficientemente bom porque o poço como eu sempre digo ele é um bom porque o Senhor sempre tem algo na voz e o Senhor sempre tem mais para nossas vidas basta somente nós desejarmos e nós buscarmos e por último a renovação ela torna um cliente sensível a direção do Espírito Santo quando nós somos renovados ficamos bem atentos ou sensíveis a voz do Espírito Santo para sermos conduzidos e instruídos por ele nós vemos isso em atos Deus trabalhando o Espírito Santo trabalhando de uma forma o Espírito Santo nos impediu e nós vemos o Espírito Santo trabalhando e o Espírito Santo tem o que por dentro de nossa vida como nós vemos o Espírito Santo trabalhando daquela forma em atos hoje ele ainda quer nos conduzir ele quer que nós sejamos sensíveis a voz dele para que nós possamos andar conforme a vontade dele fazer aquilo que é da vontade dele e ele e essa renovação ela nos torna sensíveis a voz do Espírito Santo então qualquer coisa que nós iremos fazer nós teremos aquela voz nós temos vários caminhos várias oportunidades você está em uma rua você tem uma esquerda tem uma direita mas você vai ouvir o Espírito Santo da tarde seu caminho como nós vemos em Isaías 20, 21 né esse é o caminho andar em meio você pode ouvir uma esquerda mas parece que é bom parece que essa estupina aqui está verdinha essa proposta parece que é muito boa mas o Espírito Santo ele vai te conduzir o mais que faz bom ele vai te falar no seu ouvido este é o caminho este é o caminho andar em meio que nós somos e estamos renovados e nos tornamos sensíveis a voz do Espírito Santo que nós possamos sempre buscar esse renovo que nós possamos sempre buscar a presença do Espírito Santo porque em qualquer coisa que aparecer se nós estivermos sensíveis nós iremos ser instruídos vai por este caminho este caminho é o que eu estou te mostrando então nós teremos essa sensibilidade como nós somos renovados e concluindo gostaria de ler Romanos 13, 11 é isso digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé então que nós temos muito respeito aleluia Jesus nós temos que ser renovados porque a nossa salvação ela está mais próxima mas como eu disse tem alguém nós temos um adversário que ele tenta de todas as formas dia e noite para nos tirar essa esperança mas se nós permanecemos renovados no Senhor firmados do Senhor nós estamos aleluia com o nosso Senhor Jesus amém então essa foi a palavra que você encontrou em tua geração para que o nosso colocasse no pé para que o nosso oração soberano Deus a alma de Jesus hoje estamos com o nome Senhor meu Pai aleluia 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 amém 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 amém